Ela pensa em mim no trabalho, ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio, viciou no leitinho masculino Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, suque na costela, safado gostoso do sexo Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, suque na costela, safado gostoso do sexo Ela pensa em mim no trabalho, ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio, viciou no leitinho masculino Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, suque na costela, safado gostoso do sexo Eu tô na boca e na mente dela, eu tô na boca e na mente dela Ai bebê, ai bebê Ela pensa em mim no trabalho, ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio, viciou no leitinho masculino Eu tô na boca e na mente dela, pode ver Suque na costela, safado gostoso do sexo Eu tô na mente e na boca dela, quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, suque na costela, safado gostoso do sexo Tapa no rosto, suque na costela, safado gostoso do sexo Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, suque na costela, safado gostoso do sexo Tapa no rosto, suque na costela, safado gostoso do sexo Tapa no rosto, suque na costela, safado gostoso do sexo Mais um só, Ricardo Eita, gente Bamba, saia A memória não acaba mais não, hein Eita, gente Bamba, saia Eu achei que eu bebia bem É, mas tá bem, é, dormi, vou vir com a mulher Que me abri no braço, não aguentei o embalo Ela com o copo de uísque na mão Cachaça é no gacalo Ou pra mim não dá, não Mulher, toma a decisão Toma a decisão Ou vai morrer de zirose Cachaça não é água, não Mulher, toma a decisão Toma a decisão Ou vai morrer de zirose E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher Ou eu ou a cachaça Se decide beber E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher Ou eu ou a cachaça Se decide beber Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz ao meu lado Vou viver na solidão Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz ao meu lado Vou morrer na solidão Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz ao meu lado Vou morrer na solidão Você tem duas opções Você tem duas opções Amor ou um litrão Amor ou um litrão Ser feliz ao meu lado Vou morrer na solidão E se ela passar É uma saia, bebê Que que é isso, mulher? Que que é isso, bebê? Ai, meu Deus Ai, mulher Me dá um pouquinho de cerveja Eu achei que eu bebia bem É, mas tava errado Me envolvi com a mulher Que bebe dobrado Não aguentei o embalo Ela com um copo de uísque na mão Como é que é, meu amor? Também te amo, coração Mulher, toma decisão Ô, toma decisão Tu vai morrer de cirrose e de esgrama Ai, bebê Ô, mulher, toma decisão Ô, toma decisão Vem, 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 vem E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher Ou eu ou a cachaça Se decidir, bebê E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher Vem assim, meu amor Vem assim, meu amor Vem, vem, vem Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz ao meu lado Vou morrer na solidão Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz ao meu lado Ô, meu amor Você quer me dar Você quer me dar um uísque? Como é que é? Vem Feliz ao meu lado Vou morrer na solidão Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz ao meu lado Oh, meu amor Olê, olê O cafajeste da lambada Chegou, bebê Bebê Não fique chorando Até muito tarde Amanhã você tem que trabalhar Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado Olha que é só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta retrato e os quadros tudo quebrado É o que tá tendo, né bebê? É da suja ex-amor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo E ela não tá me atendendo Vem, vem, vem Oh, baby Me atende Vem, vem Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Me atende Vem, mulher Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, oh, vem, vem, vem Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quanto ligo pra ela Isso é o que eu escuto Isso é uma maçada, bebê Falando de amor Bem, bebê Uma maçada Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade E o coração desesperado É só bebida quente destilada E andam lado a lado Porta-retratos e os quadros todos quebrados É o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo Ela não, ela não tá me atendendo Oh, 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 baby Me atendi Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Meu celular na parede Vem, 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 vem Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular Na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Que que é isso, bebê? A culpa é de Ricardo e Rafael Bora, delícia! Vem comigo, delícia! Vem comigo, vem comigo, coração! Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração mate 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, se liga Que que é isso, Ricardo? Tá chovendo, hein, filha? Não? E por que que você tá toda moradinha assim, bebê? Lama, sai, coração! Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu, tá sem dignidade E bateu uma saudade Daquelas que o coração mate 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Vem, bebê, vem! Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, se liga Vá! O amo dizia, Gustavinho Vamo simbora, bebê! A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Isso é na maçaia Olê, olê O cafajeste da lavada é Chico, bebê Vem! Vem, 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 vem! Ei, tá que saudade daquela pessoa que faz gostoso Mas não vale nada Isso é na maçaia, coração! O que que é isso? Na maçaia pra você Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Do teu beijo Do teu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eita, bebê, vai, vai! Eu disse Sabe por que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Puxa o solo, Ricardo Moura É uma delícia estar com você aqui hoje, meu amor É Mato Grosso, hein? Ao vivo é mais gostoso E essa cerveja, meu brother E eu tentei te esquecer Vai, galera, canta bem Canta bem Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Do teu beijo Do teu fogo Adoro esse seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei demais atrás de você E olha onde eu tô de novo Eu disse Sabe por que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de Que carinha de bebê se é essa, bebê? Sabe por que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Vai, bebê, vai, bebê! Lambaçaia Tem casal que me inspira a ficar do jeito que eu tô Solteiro A sua amiga veio me falar E o quê? Logo depois Que você foi desabafar Vem! Sobre nós dois E o passatempo dele é fazer aiva e o meu Fazer amor Na minha cama do E a vela da arena dele Era só o cobertor Vem, vem, vem! É que com ele você senta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não te aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Eu dou tapa na tua bunda Vai, vai, vai! É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não te aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Eu dou tapa na tua bunda Deixa o teu corpo quente Lamba saia A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Vem bebê, vem bebê Sobre nós dois Meu passatempo dele é fazer raiva E o meu fazer amor Na minha cama dormia pelada A reina dele era só o cobertor É que com ele você tenta Comigo cê chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não te aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa o tapa na tua boca Vem, vem! É que com ele você tenta Comigo cê chega e senta Vem bebê, vem! E porque ele não te aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Eu dou tapa na tua bunda Deixa o teu corpo quente E porque ele não te aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Eu dou tapa na tua bunda Deixa o teu corpo quente Vai, Ricardo! Oh! Vem, que é isso, B! Vem, vai, saia! Transformando o sucesso em lambada Transformando o lambada em sucesso Vem, que é isso, B! Vai, vai, vem! Eu não sou o exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como deu você o preço e ter cantado Do conto de fadas que cê foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou E eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Aprenda, mulheres! Homem é igual gato Só faz carinho quando quer comer Olê, olê! O cafajete da lambada chico, bebê! Eu não sou o exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como deu você o príncipe encantado Do conto de fadas que cê foi fazer Então não vem dizer Vem, bebê, vem, bebê, vem, bebê! Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou O que é isso? Bota a mãozinha em cima Bota a mãozinha em cima Lamba saia Vem assim, ó Bota, bebê, segunda-feira eu quero você Chegando direto aqui em casa, coração Que delícia Lamba saia Que delícia, bebê, é Quando você me toca no arrepio a pele Vem! Suas palavras não me cortam, mas me ferem Que que é isso, Ricardo? Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem? Olha pra tudo fora do normal A gente pode ser tudo Menos um casal E tá sofrendo Tô A quem doer No caso eu Vou indo embora Com a ficha limpa De saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você Vai precisar de mim A vida é mais gostoso Isso é uma maçada, bebê Pra falar de amor O cafajeste toca no fundo do seu coração, bebê Olê, olê O cafajeste da mamada chegou, bebê Como dizia Gustavinho Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente é tudo Menos um casal Doa quem doer No caso eu Vou indo embora Com a ficha limpa De saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você Pare pra me ouvir, bebê O cafajeste tá aqui Doa quem doer No caso eu Vou indo embora Com a ficha limpa De saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair É só você Isso é lamba saia pra você Olê, olê O cafajeste da mamada chegou, bebê Lamba saia Já dá pra ver onde a saudade Mas bateu Esse sorriso engana Se eu fiz, não eu Tá claro que essa decisão De me deixar De voar pra baixo Quer saber o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas Tudo que a sua boca faz Seu coração contesta Mentiras, doitadas Ficadas, erradas Ai, Jacolírio Nesse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Ai, Jacolírio Pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Mega não Tá assim E vai piorar Se não bater ligeiro pra mim Ai, Jacolírio Nesse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Ai, Jacolírio Pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Mega não Tá assim E vai piorar Se não bater ligeiro Uou, 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 uou Isso é lá pra sair, bebê Que que é isso, Ricardo Moura A culpa é deles Ricardo e Rafael Moura Eu estou em Parabarimbo Suriname Que delícia, bebê Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas Tudo que a sua boca faz Seu coração contesta Bebidas Doitadas Picadas Erradas Ai, Jacolírio Nesse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Ai, Jacolírio Pra esconder Sua expressão De desespero Tá chorando, né, bebê? Mega não Tá assim E vai piorar Se você não voltar pro pai Ai, Jacolírio Nesse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro E aí? Tá sofrendo, né? Mega não Tá assim E vai piorar Se não voltar ligeiro pra mim Mega não Tá assim E vai piorar Se não voltar ligeiro pra mim Que que é isso, bebê? Eu tô no Suriname Coração Vai, ei Lamba saia Que delícia Tô, meu, né? O cafajete da lambada é Chico, bebê Pra onde você vai, Letícia? Ei, ei, ei Eu esperei Letícia aqui no bar pra dançar uma lavada gostosa comigo E ela passou montando na garupa de um pião Tô esperando você aqui pra gente conversar Meu Deus, meu Deus Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei duas pitum pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Barco sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Ou numa mobilete a tatuagem eu conheci de hoje Letícia, Letícia Só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Tá onde você vai com aquele botão da que cista Letícia, Letícia Só saio do bar com você ou com a polícia Por que você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei duas pitum pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Barco sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Ou numa mobilete a tatuagem eu conheci de hoje Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele botão da que cista Letícia, Letícia Só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Letícia, Letícia Só saio do bar com você ou com a polícia A culpa é de Ricardo e Rafael Moura, bebê Meu Mato Grosso ama Sucesso do meu parceiro não é curta Debochado, debochado, debochado Tão falando pra geral porque eu vivo assim Eu tomo jeito pra quem paga meu boleto Se eu te incomodo então desliga o celular Mas pode até ser liso, mas não sabe luxar Não roça da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Debochado, debochado, debochado O solinho do deboche Lamba saia, bebê Debochado, debochado, debochado Virou lambada, bebê Vai, vai, vai Tão falando pra geral porque eu vivo assim Pra quem paga meu boleto, porra Se eu te incomodo então desliga o celular Olha a manéça de luxar Não roça da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Debochado, debochado, debochado Debochado, debochado, debochado Lamba saia Chama no piseiro, papai E essa música é mais uma de autoria Da banda Beijo Sacana Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, boi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta e de brim tem o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda menina Vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, boi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta e de brim tem o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda menina Vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Bora balançar meu povo E essa música é de minha autoria E aqui vai meu abraço especial A meu parceiro Berto Ribeiro E o forró sustenido E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares E quando chego no forró A mulher anda cola em mim E logo me apresenta Prazer eu sou o Vandinho Quando chego no forró A mulher anda cola em mim E logo eu me apresento Prazer eu sou o Vandinho Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Eita meu povo Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares E quando chego no forró A mulher anda cola em mim E logo eu me apresento Prazer eu sou o Vandinho Quando chego no forró A mulher anda cola em mim E logo me apresento Prazer eu sou o Vandinho Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá, se não há fila Anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Ou venha pra cá, se não há fila Anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Aqui a pancada segura meu irmão Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Jogando, jogando, jogando rapidão Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Jogando, 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 jogando rapidão Joga, 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 jogando rapidão Joga, 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 jogando rapidão Joga, 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 jogando rapidão